Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta segunda-feira. Felipe Vu conquista a primeira medalha do Brasil na Olimpíada. Gaúcho Guilherme Toldo não ganha a medalha, mas obtém resultado histórico para esgrima brasileira. Inter chega a 11 jogos sem vitória após mais um empate no Beira-Rio. Ipiranga venceu Lusa em Erechim e se aproxima dos líderes da Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente começa em ritmo de Olimpíada. E a primeira medalha para o Brasil saiu no tiro esportivo. O paulista Felipe Vu ficou com a medalha de prata na prova de pistola de ar 10 metros, realizada no sábado. Vu ganhou a prata após uma disputada série final com o vietnamita Juan Ving Hong, que levou o ouro com 202,5 pontos, recorde olímpico. O brasileiro terminou com 202,1 pontos. O esgrimista gaúcho Guilherme Toldo não conseguiu subir no pódio, mas conquistou um resultado histórico para o Brasil na modalidade. O atleta do Grêmio Náutico União fez história na esgrima nacional ao se tornar o primeiro brasileiro a chegar nas quartas de final de uma competição olímpica. Ele só parou com a derrota para o italiano Enrico Ogaroso, que no final do dia chegou ao título de campeão olímpico no Florete. Toldo declarou que ficou contente pelo desempenho, mas que voltar com o peito vazio sem medalha é meio frustrante. Nos três primeiros duelos disputados no domingo, Guilherme derrotou o austríaco René Franz, o japonês Yukio Ota, atual campeão mundial, e Ki Shuang, de Hong Kong. E vamos conferir o quadro de medalhas até agora, nos Jogos do Rio. Maior potência esportiva do mundo, os Estados Unidos já lideram o quadro de medalhas após dois dias de disputas oficiais. No domingo, a primeira colocação veio graças às duas de ouro conquistadas na natação. Com 12 no total, os norte-americanos já têm três medalhas douradas, cinco prateadas e quatro terceiros lugares. Também com três medalhas de ouro, estão dois países com muita tradição olímpica. A China venceu provas nos saltos ornamentais e no levantamento de peso para ficar na franja da Austrália, por ter duas de prata a mais. Na sequência, vem a Itália com suas duas medalhas de ouro, uma no judô e outra no esgrima. Os italianos também têm três pratas e dois bronzes. A Coreia do Sul está em quinto, com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. O Brasil ocupa o vigésimo lugar. A única medalha até agora é a prata de Filipe Vu na prova de pistola de ar. Até agora, 31 países já ganharam ao menos uma medalha no Rio 2016. E aconteceu no sábado, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo 7, em Porto Alegre, o Estadual de Taekwondo, da Associação Che de Taekwondo. O evento foi seletiva para o Brasileiro da Liga Nacional, que será disputado em Santa Maria. A classificação por equipe ficou assim. Sapiranga foi a campeã, Itaqui ficou com a segunda colocação e Porto Alegre em terceiro. Soledade, Quaraí e São Cepé completaram a lista dos seis primeiros colocados. O Brasileiro vai acontecer entre os dias 9 e 11 de setembro. E o Inter empata mais uma no Brasileirão. Time chega a 11 partidas sem vitória. O Colorado empatou em 2x2 com o Fluminense domingo no estádio Beira Rio. Os cariocas saíram na frente. Aos dois minutos, o Wellington Silva cobrou o lateral, o Alan Costa afastou, mas no rebote, o Gustavo Scarpa acertou no ângulo. O empate saiu no final do primeiro tempo. Seiras arriscou de fora da área. A bola bateu no poste de Cavalieri e entrou. Os cariocas voltaram a ficar em vantagem no segundo tempo. Sem marcação, o Gustavo Scarpa chutou e fez 2x1. O empate dos gaúchos chegou na cobrança de escanteio. Seiras bateu, a bola desviou no primeiro poste e sobrou para Fernando Bob, que ajeitou e chutou para fazer Inter 2. Fluminense também 2. O clube ocupa agora a 13ª posição com 22 pontos, apenas 2 acima da zona de rebaixamento. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga bateu à luz em Erechim e se aproxima dos líderes do Grupo B da competição. O gol do time gaúcho só saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Danilinho saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória, cobrando uma falta com perfeição. Com o resultado, o Ipiranga subiu para o 6º lugar no Grupo B com 17 pontos, 2 a menos para entrar na zona de classificação para a próxima fase. Outro time do Estado na Série C, o Juventude joga esta noite contra o Guarani em Campinas. Se vencer, ficará entre os líderes. Eliminado da Série D do Brasileiro, o Novo Hamburgo foca nas competições do segundo semestre. Acompanhe na reportagem da TV Fevale. Foi por um detalhe. Dos três gols feitos pelo atacante Saldanha, apenas um foi validado. Esse que você está vendo nas imagens. Mas com a desclassificação da Série D, o pensamento agora é na Copa Metropolitana. E já que a esperança de gols vem dos pés desse cara aí, o jeito é esquecer o que passou e apostar todas as fichas no segundo semestre. Uma competição diferente e tem que entrar para ganhar. Não tem outro resultado senão ser campeão. Já identificado com o clube, Preto está na sexta passagem pelo Estádio do Vale. E não se engane com o clima de descontração nos treinamentos. O trabalho aqui é sério. Até porque a manutenção do grupo que disputou o Brasileiro é um dos maiores motivos de comemoração. É isso que permite a eles um planejamento a longo prazo. E depois, lá na frente, um gauchão, quem sabe uma Copa do Brasil ano que vem, e voltar a jogar a Série D de novo. Então, a gente tem tudo para terminar o ano bem. E, se Deus quiser, mantendo ainda a base para o ano de 2017, a gente poder fazer um ano de 2017 ainda melhor do que esse ano. Se, por um lado, a equipe do técnico Benhur Pereira teve pouco tempo para se preparar para o Brasileirão da Série D, o treinador sempre rasgou elogios para o comprometimento dos atletas. Agora, para a disputa da Copinha, a palavra é outra. Merecimento. Até porque, para quem planeja jogar uma Copa do Brasil em 2017, o momento é de foco e intensidade total nos treinamentos. Nós temos que ter todo o cuidado, valorizar o momento, se a gente fala seguido para os atletas, porque o segundo semestre tem tido um pouco de dificuldade de investimentos. Então, eu acho que é um grande momento para valorizarmos. E, claro, o objetivo do Novo Hamburguer é ser campeão e nós vamos correr atrás disso. Participe do nosso programa, mande sugestões, vídeo, algum recado para a gente, através do e-mail planodejogo.tv.com.br. A gente já volta. A seleção feminina de futebol goleou a Suécia por 5x1 no último sábado e se classificou com uma rodada de antecedência para as quartas de final nos Jogos Olímpicos do Rio. A equipe volta a campo na próxima terça contra a África do Sul. E para falar mais sobre esse ótimo desempenho das gurias do futebol, está aqui com a gente a Eduarda Luizelli, mais conhecida como a Duda, uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil. Tudo bem, Duda? Como é que tu vai? Tudo bom, tudo tranquilo. Duda, a Marta e as meninas do futebol estão batendo um bolão, lavando a alma da torcida e trazendo aí de volta a autoestima nessa modalidade. O que é que tu está achando? Ah, eu acho que foi... Essa foi a sexta Olimpíada que tem futebol feminino e, sem dúvida nenhuma, foi a primeira fase de treinamento do Brasil, que o Brasil criou uma seleção permanente, a CBF criando uma seleção permanente. Foram aí praticamente 18 meses de treinamento visando a Olimpíada. Então, não tem como o Brasil não fazer bonito, né? E jogando contra potências no futebol feminino, como China e Suécia, o Brasil saiu-se muito bem, né? O Brasil passa de ser aí um mero coadjuvante a postular, e com certeza uma das medalhas nessa Olimpíada do Rio. Tu acha que esse... A gente está ainda na metade dos jogos, mas, enfim, esse incentivo, essa alegria que a torcida está trazendo, de certa forma vai reverter, assim, para que se olhe com outros olhos o futebol feminino, entre-se com mais estrutura, mais incentivo. Tu acha que é possível, Duda? Eu acho que a gente que trabalha com futebol feminino, a gente tem que valorizar esse momento do futebol feminino, que é a Olimpíada, que é onde o esporte mais aparece, né? Nos quatro anos que a gente tem aí, enquanto acontece realmente a Olimpíada. Então, a gente tem que focar, porque o Brasil tem grandes jogadoras, tem uma comissão técnica de um gabarito enorme, né? E faz com que aí as meninas busquem grandes resultados. É verdade. Tu foi uma das pioneiras, né? No futebol feminino. Fala um pouquinho da tua carreira, para quem ainda não te conhece, né? Tu jogou no Inter e também no exterior, no Milan e no Verona da Itália. É, joguei, joguei no Inter, no Milan, no Verona. Foram oito anos de seleção brasileira, né? Entre a primeira e a última convocação. E hoje eu tenho a escolinha de futebol, há 23 anos, a escola da Duda, né? Onde a gente tem meninos e meninas. Meninas de três a setenta e poucos anos que fazem aula. Ou seja, não tem idade para começar. E eu fico muito feliz, porque na seleção brasileira, hoje tem Mônica, que é gaúcha, né? Que passou pela escolinha, pelas equipes da Duda. A Andressinha, que teve uma passagem rápida, mas também passou por aqui. Então, esses são motivos de orgulho muito grande para mim. E por essa tua experiência com a escolinha, o que tu percebe com relação ao desempenho das meninas, né? Se fala muito, é mulheres que jogam como homens. Existe essa diferenciação de gênero para o futebol? Ou a qualidade independe do gênero? Ah, eu acho que a gente tem que evitar comparações, né? Porque a gente, quando eu torço pela seleção masculina, assim como eu torço pela seleção feminina. Então, acho que a gente não tem que ter comparações. As comparações a gente devia ter quando a mídia não apoia, por exemplo, o futebol feminino só apoia durante a Olimpíada. Quando os patrocinadores não apoiam antes, só apoiam durante a Olimpíada. Eu acho que tem que haver, sim, uma equiparação de gêneros durante todo o tempo. Se a gente tivesse mídia, se a gente tivesse patrocinadores, se a gente tivesse campeonatos organizados, o futebol feminino aí sim podia ser comparado ao masculino. É verdade. E tem muitas meninas se interessando pelo futebol. Nós temos um potencial aqui no Sul de futebolistas meninas. Ah, o Rio Grande do Sul, ele sempre foi, né? Eu acho que em todas as seleções sempre teve gaúchas na seleção feminina. Principalmente na zaga, porque eles consideram, a gaúcha ela é forte, ela é grande, né? E a gente tem aí meninas de um potencial enorme. São as meninas na escolinha, uma turma aí de meninas de 10, 11 anos, que é, se elas continuarem treinando, por mais aí seus 8, 9 anos, e eu não tenho dúvida nenhuma, que aí sim vai ser quando o futebol feminino vai ser um dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. E para quem se interessar, Duda, em fazer parte da tua escolinha, qual é o contato, como é que as pessoas buscam informações? Ah, quem quiser, é só entrar no www.duda.com.br, ali vão ter todas as informações da escolinha, vão conseguir entrar em contato com a gente. Tem um telefone também aparecendo ali na tela, é o 3022 4966, também é um caminho para quem quiser se informar? Exatamente, pode entrar por ali, também vai conseguir todas as informações. A partir de 3 anos, então, a gente convida as meninas. De 3 a 70 anos, não tem idade, a gente tem turma para todo mundo, desde aquela que está começando, até aquela que já gosta de competir. Então tá, Duda, muito obrigada pela tua presença. Duda, uma das pioneiras do futebol feminino. E a gente fica por aqui, vem aí o Estação Cultura. Até amanhã, tchau. E a gente fica por aqui, vem aí o Estação Cultura. E aí